Pelo amor de Deus, o que você fez? Você não nocauteou Clara, não, né? Você não amarrou ela no pé da mesa, alguma coisa assim. Nem uma coisa, nem outra. Que bom. Que bom. Eu não vou nem pedir pra você cuidar dessa minha filha, porque eu sei que é tudo que você quer nessa vida. Está tudo bem. Mais um escândalo pros anais da nossa família. Não foi o primeiro apóstolo que não será o último, Marcos. Eu falei, eu falei desde o início dessa história. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar o tão esperado casamento de Maria Clara Medeiros. Não, Cristina. Cristina. Cristina Medeiros. Sim, desculpe. Como eu dizia, o tão esperado casamento de Cristina Medeiros com Vicente Ferreira da Silva. No bravo. No bravo. No bravo. Amém. Amém.